Já de volta do nosso comercial, já estou aqui com a minha entrevistada lindíssima, né, e vamos falar então sobre o seguro de vida se crede, com a Daiane Campos, ela que é assessora de seguros. O seguro, né, o que é o seguro, a sua importância, vamos falar com ela por uns 20 minutinhos, preste bem atenção, porque o assunto é interessante, importante, e eu vejo assim como algo indispensável em nossas vidas, que é o seguro, tá bom? Tudo bem contigo? Boa noite. Oi, boa noite, eu tô bem, como é que tu tá? Eu estou ótimo, vocês já perceberam que ela é gaúcha, né? Sim. Você é da onde? Eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Quanto tempo no Paraná? Estou no Paraná desde 2018, já vai pra quase quatro anos, né? Eu sou Catarina, eu quando eu comecei no meio de comunicação, eu falava aí o rapaz que trabalhava comigo, o Zintamires aqui é pra falar, não é pra cantar, porque catarinense ele fala meio cantadinho, né? Então, acho que é um sotaque, a gente não perde. Não perde, né? Minha família tá toda lá, então conversa muito, não perde sotaque, né? Eu adoro, eu adoro. E é uma cidade maravilhosa também, aonde você mora. É, sim. Até agora, dia 25, foi a festa da imigração alemã, porque São Leopoldo é a cidade onde os imigrantes alemães chegaram. Verdade. Então, passaram por lá e chegaram no Brasil, né? Viu? A importância, um dia a gente traz ela, porque Cicred também é cultura, viu? Tem muitas novidades. Imagina se nós pudéssemos trazer várias pessoas da Cicred pra contar um pouquinho das suas histórias, né? Mas daqui nós vamos falar hoje sobre seguro. E daí? É importante fazer o seguro de vida? Como se faz o seguro? Então, Tamiris, quando a gente fala sobre seguro, seguro, a própria palavra, ela já diz que é proteção. É tu proteger algo. Com certeza, é tu assegurar. Então, a palavra seguro, ela tanto tem proteção dos bens, do patrimônio, quanto da tua vida. Que eu sempre digo que é o teu principal patrimônio, né? É a tua própria vida. Nós temos no Cicred, diversos ramos de seguro. Então, nós temos seguro pra automóvel, nós temos seguros pra tua empresa, nós temos seguro de vida, seguro residencial, placas solares. Então, quando a gente abre o leque de seguros, tem muitos seguros pra proteger. Seguros no campo. Seguro no campo, seguro agrícola, seguro rural. Isso é importante. Então, quando a gente fala de seguro agrícola, desde a plantação da semente até a colheita, tu tem cobertura do seguro. E da mesma forma, quando falamos de seguro rural, tem cobertura das benfeitorias e do maquinário do produtor. Porque tu pensa, né? Tu faz todo aquele investimento, se tu não tem seguro, num piscar de olhos, pode acontecer uma situação inusitada, um imprevisto, que pode acabar com aquele teu patrimônio. E o seguro, ele vem pra isso. É, no campo, há muitos barracões. Com certeza. Há muitas coisas, né? No campo que você tem que, eu acho que é muito importante você assegurar. Agora, o seguro de vida. Vamos falar, então, do seguro de vida. Como que eu posso ter um seguro de vida via esse crédito? Então, Tamiris. Como funciona? E é até bom a gente abordar esse assunto, porque agora, com a pandemia, se falou muito mais de seguro. Que antes, ai, mas eu não vou fazer seguro, porque não vai acontecer nada comigo. E hoje, não. Hoje, a gente vê que, com a pandemia, nós estamos muito suscetíveis a qualquer tipo de acontecimento, né? Então, quando a gente fala de seguro de vida, é pra proteger tu e proteger aqueles que tu ama. Verdade. Porque eu sempre falo, quem tu ama? Quem são as pessoas importantes pra ti? A maior parte das pessoas me respondem, ai, são meus filhos, são meus pais, meus irmãos. E eu sempre pergunto, e tu? Tu não é importante? Você pensa em os outros, não pensa em você. Ah, pois é. Isso mesmo. E a gente faz esse levantamento. Então, se tu é importante, por que tu não te cuida tão bem? Porque, assim, o seguro de vida, há um tempo atrás, era somente cobertura de morte. E hoje, dentro do seguro de vida, o capital de morte, ele vai ficar lá em segundo plano. Porque tem muitas coberturas em vida. Quando a gente fala de cobertura pra doenças graves, cobertura pra invalidez decorrente de acidente, despesas médicas decorrente de acidente, também tem uma cobertura que nós chamamos de área de incapacidade temporária. Então, se tu parar de trabalhar por uma doença ou também por um acidente, tu tem cobertura disso. É o que está acontecendo com a pandemia. Sim. Ou pós-covid. Então. Muitas pessoas. E dentro dos nossos seguros se crede, tem cobertura também decorrente de covid, né? No caso de óbito, tem cobertura. Então, a gente falou de tantas coberturas em vida, que o capital de morte, ele está lá em segundo plano. E caso aconteça alguma coisa, um imprevisto, também a família está amparada. Agora, o seguro, claro que tem de vários valores, né? Com certeza. Né, Daiane? Então, as pessoas podem procurar a cooperativa, conversar com a pessoa. Claro que, acho que as nossas agências aqui têm pra falar sobre o seguro de vida e fazem. Você é uma pessoa especial aí pra falar do seguro e deixar as pessoas bem informadas sobre a importância de você fazer um seguro de vida. Não é? Sim. As nossas agências da Vale do Piquiri, nós estamos todos preparados pra estar fazendo uma consultoria pros nossos associados, né? Então, como tu comentou, eu fico visitando as agências, eu faço essas consultorias pras agências, né? Através de treinamento, mostrando a importância do produto e as agências repassam isso pros associados. Então, como tu bem mencionou, valor, a gente não tem como te dizer quanto. Sim, porque é... Depende, é muito relativo. Isso, é muito relativo. Varia de acordo com o capital que tu quer contratar, a tua idade, o teu CPF, a tua profissão de risco. Então, tudo isso impacta no momento da contratação do seguro. Mas o que é importante, Tamires, tá? A gente sempre fala, ah, mas amanhã eu vou fazer um seguro. Amanhã eu faço. Mas e amanhã? Tu tem que hoje já buscar, né? Amanhã você fica pra amanhã. Isso, tu tem que já buscar esse seguro. Vai protelando. Tu vai protelando. E às vezes falam muito, ah, mas acontece com os outros, né? E eu digo, mas os outros é tu também. Nós somos os outros, né? Tipo, só acontece com os outros, não acontece comigo. Só acontece com os outros. A hora que você menos perto tá acontecendo com você. Exatamente. Tu acaba sendo os outros, né? Então, eu também, nos treinamentos, a gente utiliza muito aquela informação. Que quando tu tá voando de avião, eles dizem, cai a máscara de oxigênio. Qual é a primeira pessoa que tu precisa colocar a máscara? Em ti. Então, primeiro eu começo por mim, pra depois pensar no outro. Então, eu penso em todas essas coberturas em vida, todos esses benefícios que podem me trazer, pra eu pensar no outro, né? Mas, através desses benefícios, eu também consigo ampliar para o outro. Pra aquelas pessoas que eu realmente amo, né? Verdade. Eu já ouvi falar, falando assim, de seguros. Não, na verdade, até quando isso foi abordado, não era a respeito desse cred. Mas, ah, eu não vou fazer porque eu já estou com 65, 70 anos e o seguro de vida pras pessoas de idade é muito alto. Eu sempre pergunto, mas o que que é alto pra ti? Hoje, dentro do seguro de créditos, nós trabalhamos com até 80 anos. Então, a gente tem um público pra poder atender. E a gente tem produto pra atender esse público também, né? Então, vai depender das coberturas que tu quer. Claro, quando a gente fala de seguro, de vida principalmente, quanto mais jovem tu contratar, menor é o custo, né? E quanto mais velho tu contratar, com uma idade mais elevada, o custo ele fica um pouco diferente também. Isso é igual ao plano de saúde, né? Porque o seguro é risco, né? Sim, o seguro é risco. É igual ao plano de saúde. Quanto mais jovem, mais em conta. Mais velho, você estará pagando um pouco mais. Exatamente. Mas eu sempre falo também, Tamires, que, por exemplo, ah, mas eu não vou contratar porque o capital que eu vou contratar é muito baixo. Mas eu digo, mas se tu não tinha, mesmo que seja um capital baixo, tu vai ter uma cobertura, né? Então, é importante tu contratar. Independente do valor que tu for contratar. O importante é tu ter um seguro. Bom, eu quero fazer o seguro de vida, então, se crede. Qual é todo o procedimento da pessoa que queira fazer o seguro? Se crede. Então, a primeira coisa que nós recomendamos... Porque tem seguro saúde, não tem? Sim. Tem tudo. Sim, é que seguro saúde é um outro tipo de produto, que ele entra mais na esfera de planos de saúde. Planos de saúde. A única diferença é que ele tem reembolso. Que tem também? Nós, por enquanto, nós não temos o seguro saúde. Mas, futuramente, né? É uma sugestão. Claro. É uma sugestão, né, Tamires? Claro. Mas hoje, falando do seguro de vida, tem coberturas em vida. Então, assim, qual é o primeiro passo pra tu contratar um seguro de vida? É procurar o teu gerente de negócios, né? Ou ir até uma agência, caso tu não seja associado. Verificar todos os benefícios de ser um associado, se crede. E fazer essa contratação. O gerente, ele tá extremamente preparado pra te dar uma consultoria. Daquilo que tu precisa. Então, tu vai demonstrar qual é o teu momento de vida atual. E o gestor vai apresentar qual é o melhor produto pra tu contratar. Isso que é importante. Então, se você quiser fazer o seu seguro de vida, é procurar uma das agências. Vai entrar em contato, claro, com a sua gerente. Agora, você falou algo aí que eu achei interessante. Não precisa ser associado? Não, eu digo que se tu não é associado, tu vai te associar ao se crede. Primeiro tem que me associar pra depois fazer o meu seguro de vida. Porque, assim, não é somente a contratação do produto dentro da cooperativa, né? O produto é algo a mais. Então, tu já ser associado, tu já é dono do negócio. No momento que tu é dono do negócio, tu vai contratar um produto que vai ter retorno dentro das sobras pra ti. Então, tu vai ter ganhos de todos os lados em ser um cooperado se crede. Claro. A se crede é assim. Com certeza. Você faz parte. Você é um associado. Então, você tem parte dos lucros. Com certeza. E nós trabalhamos hoje com as melhores companhias de mercado, né? Que nos atendem. Então, é muito importante tu ir até a agência pra entender como é que funciona o seguro. Porque a gente fala aqui superficialmente, né? Do produto. Sim. Então, é importante que tu nos demonstre o teu momento atual de vida. Que nós, com certeza, iremos proporcionar um produto adequado. Daiane, como que funciona a estrutura do seguro de vida se crede? Tamires, muito obrigada por essa pergunta. Como é que funciona a estrutura de seguros do se crede lá em Palotina? Nós temos uma área de seguros exclusiva lá dentro da cooperativa. Onde nós temos atendimento para as agências, que é o suporte de seguros. Mas também temos uma equipe de renovações de seguros. Ou seja, anualmente, os colegas entrarão em contato com os associados. E ofertando o melhor produto pra renovação. Então, se receber um contato lá do se crede de Palotina, é dessa área. Então, nós temos uma área extremamente estruturada também de sinistro pra atendimento dos nossos associados. Faço o meu seguro de vida e daí paga-se anual. Depende. Depende também. Tu tem as opções. Tu pode contratar um seguro pagando mensalmente ou anual. Daí tu vai escolher o melhor produto. Exatamente. Facilitando sempre. Como se crede sempre faz, sempre facilitando a sua vida. Eu vou te deixar bem à vontade pra você falar um pouco mais a respeito do nosso seguro de vida. Pra gente encerrar aí o bate-papo. Com certeza. Então, também, eles voltando, novamente falar de seguros, né, como um todo. A gente tem todos os ramos de vida e seguros gerais que entra automóvel, residencial. Mas como a gente tá falando de seguro de vida, é importante que tu sempre pense. Se tu te ama, faz um seguro de vida. Porque um seguro de vida é um ato de amor contigo e com aqueles que tu ama. Então, não deixa pra depois. Porque, de repente, amanhã tu não consiga mais se contratar. Então, vai lá no se crede e contrate o teu produto. É isso aí. Se você se ama, então faça pra você e faça para os seus também. Com certeza. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada pela oportunidade e gratidão imensa de estar aqui com vocês. E apresentar ao se crede esses produtos muito bons que nós temos. E apareça mais vezes quando vier para cá. Obrigada. Ela mora lá em Palotina. Está morando em Palotina agora. Está morando em Palotina. Uma cidade muito gostosa. Com certeza. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Porque eu estarei na minha cozinha com a culinária. E aí